Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, inteligência artificial, tô trazendo a 86 no ranking do CoinMarketCap, a SingularityNet, a GIX, valendo 39 centavos, 44, um caddian de 1.31%, valor de mercado de 475 milhões de dólares, volume nas últimas 24 horas 36 milhões de dólares. A GIX, que é uma das melhores criptomoedas de inteligência artificial descentralizada, pessoal, a GIX, para quem gosta desse tipo de tecnologia, ela vai rodar em blockchain, a primeira e a descentralizada que vai rodar em blockchain, tá? Esse desenvolvimento de inteligência artificial e tecnologia beneficia toda a cadeia de blockchain descentralizada, isso pode ajudar bastante os investidores, tanto os compradores quanto os vendedores, na evolução da blockchain e das tecnologias que a gente vem trabalhando. Então, a GIX é uma criptomoeda que a gente tem que ficar ligado para os próximos anos. Ela tem aí um fornecimento circulante de 2 bilhões de tokens, só tem 1 bilhão circulando até o momento, é 64, 60% desse supply. Então, a gente tem que ficar de olho que no futuro ela pode explodir na alta, valorizar bastante. Ela com 1 bilhão de dólares, 1 bilhão e 200 milhões de dólares, ela vai valer entre 1 dólar e 20. Então, eu ficaria de olho nessa criptomoeda que eu acho que ela tem potencial aí de chegar aos 5, 6, 7 dólares, tá? Então, é um excelente ativo para a gente ficar de olho a a GIX. Para quem gosta, eu vou trazer ela aqui diretamente da Vector, a GIX está aí bandeirando, tá? A gente tem uma bandeira de baixa muito bem desenhada no topo, tá? Esse canal, perdão, esse canal é seguido de uma bandeira. Normalmente, essas bandeiras são rompidas para cima e explodem. Assim como foi aqui, ó, rompeu para cima e explodiu. Ela deixa aí uma bandeira de alta, tá, pessoal? Não é uma bandeira de baixa, perdão, é uma bandeira de alta. Vamos ver se a gente vai ter outra explosão autista e vamos buscar esses grandes topos que a gente tem aí pela frente. Porém, a gente precisa de um pullback semanal, ela subiu 1.700%. O pullback parece cada vez mais próximo, porque o preço não está evoluindo para alta e sim para baixa. O semanal indica que a gente vai testar tanto essa média móvel de períodos que vai vir passando aqui, quanto o fundo desse canal de baixa, para depois vir testar o topo novamente. Então, fica interessante aí um possível toque nos 25 centavos de dólar, tá? Um bom ponto de compra. Caso o Bitcoin caia e ela tenha uma queda mais acentuada, você busca as retrações de Fibonacci que ficam lá no 21 centavos, 15 centavos, 10 centavos de dólar. Seriam as retrações de Fibonacci de toda essa pernada de baixa, tá? Esse pullback que ela pode fazer, para depois aí sim ela explodir na alta novamente. Ela subiu sem parar a semana, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas até fazer o seu topo sem parar. Está mais de um mês e meio e agora ela precisa fazer um pullback. Está consolidada, acumulando nessa região, não cai dos 40 centavos. Eu marquei para vocês um mega suporte aí nos 36 centavos de dólar, onde o preço tende a não passar dessa região. O preço está segurando acima desse suporte que eu marquei aqui para vocês. A partir do momento que a gente perde esse suporte, a gente tem esse possível teste aqui embaixo, tá? Mas eu acho mais difícil a GIX chegar a esses 23, 24 centavos. Eu acredito mais em um Bitcoin em tendência de alta, mercado em tendência de alta e a GIX aí explodindo para alta e indo testar os 50 centavos de dólar. Mas enquanto ela estiver aqui, a gente tem que ficar ligado no MACD, que está aumentando o histograma para queda, RSI que está caindo, estocástico que está caindo. A gente tem que ficar ligado nos indicadores assim que esses indicadores virarem para alta. Aí nós vamos fazer o quê? Vamos acompanhar essa alta e tentar buscar novas máximas junto com a criptomoeda. Essa foi a minha análise da GIX para o dia de hoje. Se você gostou, aproveita, deixa um like e torne-se inscrito aqui do canal. Lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês e até a próxima. Tchau, 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 tchau.